Eu acho impressionante a cara de pau de alguns golpistas. E mais impressionante ainda que consigam tanto sucesso com golpes tão simples de serem impedidos. Mas o que mais impressiona é a necessidade de educação e treinamento dos usuários da web, que são constantemente enganados por não saberem nem o que comandos simples do teclado são capazes de fazer. O pesquisador Christopher Boyd da Sunbelt acaba de descobrir um desses golpes, dessa vez aplicado no Facebook. Aliás, não é para menos que o Facebook seja alvo preferencial dos bandidos, uma vez que tem mais de 400 milhões de usuários, a maioria deles leiga em assuntos de informática e segurança. Nesse golpe, os usuários recebem um link chamando para ler as piadas mais engraçadas do mundo. Para tanto, o usuário tem que seguir alguns procedimentos. O primeiro deles já devia levantar muitas suspeitas. O usuário deve apertar a tecla CTRL, isso é, CTRL, e junto com essa, a tecla C. Para quem não sabe, esse comando copia algum texto para a memória. De texto, a janela não fala. Depois, a janela pede para que a vítima, digo, o usuário, pressione a tecla ALT e a tecla D. Isso, para quem não sabe, muda o foco para a linha de endereço do browser. É claro que a próxima ação é colar o que foi copiado nessa linha de endereço, e se o usuário faz isso, está executando um código JavaScript, que logo em seguida o levará a enviar o golpe a todos os seus conhecidos cadastrados. Os bandidos ganham dinheiro com o que vem a seguir. Os usuários são levados a janelas que vendem iPhones e toques de celular. É um golpe simples, claro, e que deveria ser facilmente evitado por todo mundo. E infelizmente, já são mais de 600 mil usuários do Facebook que caíram na armadilha. A dica aqui é, não saia seguindo instruções só porque vem de uma janela do Facebook. Principalmente se você não sabe de antemão qual vai ser o resultado dessas instruções. Se esse golpe não convencer os usuários domésticos da necessidade de se educarem nas questões de informática e da web, não sei o que mais vai. Em tempo, o site do Sensacionalista, sobre o qual falei na sexta-feira, anuncia que não foi só o Diário de Canoas a repetir a falsa notícia da mulher que engravidou ao assistir um filme pornô 3D. Foram mais de 200 no mundo todo. Um triste testemunho de que nem os jornalistas estão se preocupando em checar informações antes de publicá-las. Até a próxima.